Boa tarde, Filomena Crespo. Muito obrigado. Sejam bem-vindos mais uma vez ao palco da rádio. Muita da essência da identidade dos povos, da maneira como enfrentam a vida e a transformam, da memória que homens e mulheres preservam e transmitem de geração em geração, tudo se alberga e sobrevive no seio do património etnomusical dos cancioneiros de diferentes regiões e países. Trazer para o presente, para o cotidiano de muitos de nós, fragmentos desse espólio valioso é revisitar crónicas de trabalho e amor, de fé e revolta, de luta e esperança, de coragem e paixão. Não pretendendo, como imaginam, substituir-me a quem tem estudado e divulgado a essência das nossas músicas de tradição, tenho, no entanto, a pretensão de, ao longo dos anos, ter procurado dar a conhecer o trabalho que em Portugal se tem feito neste campo. Por quem? Pelos músicos que olham o passado com olhos de futuro, dando assim continuidade a histórias de música que, como os caminhos, nunca acabam. Recebo hoje no Viva a Música muitos dos protagonistas, que há décadas são os herautos de uma memória que insistem em recriar e manter viva. Têm sido deles os palcos da vida e, como sempre, volta a ser hoje o palco da rádio. Senhoras e senhores, viva a música com a companhia do Canto Popular. Senhoras e senhores, viva a música com a companhia do Canto Popular. Amém. Senhoras e senhores, viva a música com a companhia do Canto Popular. A Música Tu ritana que adevinas, me lo digas, pues no lo sé, Se saldrão dessa aventura Ou sem ela moriré Ou sem ela perco a vida Ou sem ela triunfaré Tu rita, Ana, que adivinhas Me lo digas, pues, no lo sé Tu rita, Ana, que adivinhas Me lo digas, pues, no lo sé Se saldrão dessa aventura Ou sem ela moriré Ou sem ela perco a vida Ou sem ela triunfaré Tu rita, Ana, que adivinhas Me lo digas, pues, no lo sé Tu rita, Ana, que adivinhas Me lo digas, pues, no lo sé Se saldrão dessa aventura Ou sem ela moriré Ou sem ela perco a vida Ou sem ela triunfaré Tu rita, Ana, que adivinhas Me lo digas, pues, no lo sé Ou sem ela moriré Ou sem ela moriré Aplausos Vós dizeis que chove, chove Eu não vejo cair água Vós dizeis que chove, chove Eu não vejo cair água São lágrimas dos meus olhos Raparigas da minha alma São lágrimas dos meus olhos Raparigas da minha alma Esta noite há de chover Uma água miudinha Esta noite há de chover Uma água miudinha Andais abaixo e acima Como ouro na balança Andais abaixo e acima Como ouro na balança Em mentes não sejas minha Meu coração não descansa Em mentes não sejas minha Meu coração não descansa Esta noite há de chover No teu telhado Pintinhas Repara bem para elas Porque são lágrimas minhas Repara bem para elas Porque são lágrimas minhas Que são lágrimas minhas Que são lágrimas minhas Que são lágrimas minhas Que são lágrimas minhas E aí Que são lágrimas minhas Que são lágrimas minhas Que são lágrimas minhas